Lohan Araújo, a voz da emoção Eu descobri o amor em alguém Que só me machucou Brincou de amar e me deixou sofrendo Foi embora e acabou Pensei que não ia te perder Você só me fez sofrer Teve estar com ela agora E nem lembrou de mim Diz que quer voltar Me pede logo pra ficar Que eu sou louca por você, meu amor Diga por favor E quer voltar Me pede logo pra ficar Que eu sou louca por você, meu amor Diga, meu amor Lohan Araújo, a voz da emoção Eu descobri o amor em alguém Que só me machucou Brincou de amar e me deixou sofrendo Foi embora e acabou Pensei que não ia te perder Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Teve estar com ela agora E nem lembrou de mim Diz que quer voltar, me pede logo pra ficar Que eu sou louca por você, meu amor Diga, por favor, que quer voltar Me pede logo pra ficar Que eu sou louca por você, meu amor Diga, meu amor